KKB Trap V Só lança que elas querem ouvir Bebeira da mata, sobe fumaça Representando a tropa que passa De fura-lata, troca e rajada Rasgou minha camisa, mas logo eu to passo Passando no palio de treco os amigos Olha pro alto, sobe maçarico Sobe balão, água de bandido Essa é a mata e nós sobe virrido Dinheiro e piranha pra nós já é lixo Finalidade dos cria é isso Fica chafado e comer só buceta, porra Dentro do carro, bicho Dinheiro e piranha pra nós já é lixo Finalidade dos cria é isso Fica chafado e comer só buceta, porra Dentro do carro, bicho Já desde melozinho Sabia que eu tinha nascido pra isso Só quem vem de onde eu vim Sustento o confronto de frente de bicho Eu vou até o fim Só por quem eu sei que iria por mim Mudei-te de cantinho Brechão escuta vários que eu não tô sozinho Só tem de raça na tropa Preparados pro conflito Dica, amor, o quadrado Méta é geral, fica rico Atravessar, toma trinta Vários tentou, se fudeu Faixa de ouro da firma Mano, o trimbala sou eu Vem ser na vida Quem não quer Vida de artista Quem não quer Vem ser na vida Quem não quer Vida bandida Poder dar tudo pra família Pra mim isso é vencer na vida Ouvindo meu som na BM Nesse dilúvio eu tô de jet Jogando fumaça pra cima Vendo as gata na piscina Se exibindo quando eu passo Dando palinha da marquinha Vem ser na vida Quem não quer Vida de artista Quem não quer Vem ser na vida Quem não quer Vida bandida No camarim Ela senta pra mim Lembrou que lá atrás Não era assim Agora tudo mudou O bolso tá cheio de malóis As piranhas sentam gostoso Não deixa os amigos fortes E no passado Foi difícil Mas eu cheguei Comigo E com os amigos No passado Foi difícil Mas eu cheguei Comigo E com meus amigos Meus amigos Com meus amigos Vem ser na vida Quem não quer Vida de artista Quem não quer Vem ser na vida Quem não quer Vida bandida Vem ser na vida Quem não quer Vida de artista Quem não quer